Olá galera, eu estou com um relógio aqui, Sanda 2145, modelo 2145, comprado no Aliexpress, relógio muito bom, de qualidade, e hoje eu venho ensinar, eu vou dar uma dica em relação a como usar a função caminhada desse relógio. Então, é só você vir nessa opção aqui, essa opção aqui, deixa eu avançar aqui no mod, essa função aqui, tá vendo? E você vai ter que apertar o Start, pressionar o Start durante 3 segundos, até aparecer aqui um ícone de caminhada e de corrida, tá vendo? Aqui ó, no canto superior do visor do relógio, e para você desativar essa função, é só você vir aqui no Start, pressionar durante 3 segundos, ativei. Então, quando você ativa essa função, caminhada ou corrida, exercício, e você começa a movimentar o relógio, a fazer a caminhada, a fazer a corrida, ele começa a contar o número de passos que você deu, aparece ali Step, que aparece em inglês, e ele conta também o quilômetro que você andou, a caloria que você gastou, né? Que aparece aqui, cacau, de caloria, o quilômetro, quantos quilômetros você percorreu na sua caminhada, na sua corrida, e aqui é o minuto, né? Quanto tempo você gastou nessa caminhada ou corrida, quanto tempo em minutos, ele vai contar em minutos, é só você apertar aqui no Down, né? No botão Reset, aí ele volta para o espaço, que é Step, em inglês, é Passos, calorias que você gastou, quilômetro, a distância que você percorreu, e o tempo que você demorou para percorrer. Está zerado porque o relógio está parado, quando você começa a se movimentar, ele fica piscando esse ícone aqui, ó, ele fica piscando, e aqui quando você aperta no Moid, ele vai mostrar, ele tem uma memória, aqui ó, 8 do 5, 8 de maio, e quando você vai apertando aqui no Start, ele grava, entendeu? Ele vai gravar aqui dia 7 de maio, ele tem uma memória dele, aqui por exemplo, no dia 6 de maio, eu gastei, esse, eu dei esses passos aqui, ó, ele contou a caloria que eu gastei, né? Ele conta a distância que eu percorri, a memória dele, né? No dia 6 de maio, eu percorri essa distância aqui, ó, de 9 quilômetros, aproximadamente. Eu usei ele durante 87 minutos, ele sempre vai contar em minutos, não tem como alterar isso. E eu dei, eu dei 9 mil passos, 9.151 passos no dia 6 de maio, a caloria que eu gastei foi 5.929, tá vendo? Isso aqui é a memória dele, ó. Então, esse foi mais um vídeo ensinando a como utilizar o relógio Sanda Modelo 21-45. Relógio muito bom, relógio barato, né? Que eu comprei no AliExpress, um relógio muito bom. Quem puder curtir o vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no meu canal, eu agradeço. Esse foi mais um vídeo, um abraço aí, pessoal. Até a próxima. Fui!